Olá! O meu Deus interior saúda o seu Deus interior. Muita luz aí na vida de vocês. Vamos falar agora sobre as causas psicológicas de sangramento no nariz. Você aí que está com o nariz sangrando, o que acontece? Bom, segundo os especialistas, quando você está com o nariz sangrando, porque o ar está muito seco, como dentro do nariz nós temos pequenos vasinhos, então quando o ar está muito seco, pode secar aí os vasos e acontecer um rompimento, ou quando a pessoa cutuca muito o nariz. Em todo caso, se fosse assim, a maioria das pessoas tem o nariz assim, né? Tem até umas crianças que a gente olha, a gente vai na rua e tem as crianças que ainda faz assim e ainda come. Então estava todo mundo com o nariz sangrando e rompido. Que já estamos descartando aí a situação. E fora aqueles vídeos que o pessoal grava, gente grande, né gente? Que feco, cutucando o nariz e depois ainda comendo. Ai que nojo! Bom, vamos descartar esta parte. As causas psicológicas, eu vou falar agora, eu não invento. Eu sempre falo isso no começo, por quê? As pessoas acham que eu estou inventando, imagina, eu vou chegar no vídeo simplesmente para ofender vocês, de modo algum. São ciências muito antigas, gente, da medicina egípcia, medicina chinesa, medicina indiana, né? Do xamanismo. Então, está tudo lá nos livros. Não foram, essas pessoas inventaram, não. Foram pesquisas, anos trabalhando para conseguir escrever esses livros. É, por isso, essa ciência já veio antiga, por quê? Eles vieram estudando, pesquisando. Então, criticar, né? É uma forma de ignorância também. Se você acredita hoje nos cientistas que pesquisaram determinado medicamento, determinado remédio, por que não vai acreditar nesses pesquisadores que vêm estudando tanto tempo as ciências humanas, a psicologia, né? É humana, a psicologia das pessoas. E tem um vídeo que eu fiz, aqui eu vou dar as dicas, vou falar o que é. E nesse vídeo, que é Métodos Psicológicos e Espirituais de Cura, lá você vai encontrar os métodos completíssimos de como você se livrar aí de todo e qualquer tipo de doença. Porque, não vou falar nesse vídeo, fica longo pra vocês e fica cansativo pra mim que vou ter que repetir os mesmos métodos pra qualquer tipo de doença, como eu já falei, tá? Então, vamos às causas psicológicas do sangramento no nariz. O que o nariz representa? Símbolo do eu, do egoísmo, do egocêntrico. Geralmente, quem tem problema de sangramento no nariz, tem problemas com os pais. Eles romperam aí o elo de harmonia, de afeição. Geralmente, também quem tem é adolescente. Posso dizer com excelência, porque os adolescentes que eu conheço, que romperam realmente esse elo aí com os pais, acabaram tendo rinite, sinusite e sangramento pelo nariz. Quanto mais eles se irritam com os pais, mais sangram o nariz. Porque o elo está rompido. Então, a raiva, falta de respeito pelos pais causa isso. Além disso, quem tem sangramento pode ter rinite e sinusite. Que é, em outros vídeos que eu já falei, né? Quem assiste meus vídeos. Que é, a pessoa se sente invadida, né? No caso dos pais, o adolescente que mora com os pais, eles ficam muito, né? Adolescentes, eles ficam muito isolados. Então, quando os pais tentam invadir a privacidade deles, eles se rebelam. E pode dar rinite, sinusite, dor de cabeça e o sangramento. Quando, principalmente, eles ficam muito rebeldes, rebeldes, reclamam, respondem para os pais, querem sair de casa. Aí é este rompimento de sangue. Que é o rompimento sanguíneo mesmo. Os laços sanguíneos com os pais. Medo, também, de não ser reconhecido. Ah, eles têm muito, né? Adolescente, são muito frágeis. Porque eles querem se reafirmar na vida. Estão começando, na verdade, a vida. Acham que sabem de tudo. E os pais, professores, leis, autoridades, escondem fora. São raros os que respeitam. A maioria fica bem rebelde. E mesmo se respeitam por dentro, estão se coroendo. Porque eles querem se libertar. E é normal, viu, gente? Eles querem se libertar. É uma idade, realmente, que Deus fez. Tudo perfeito. Se o adolescente não se libertar, ele vai ser aquela eterna criança. E não pode. Cada fase tem a sua beleza e tem o seu crescimento. Então, de 7 em 7 anos, ele precisa evoluir e alcançar um novo nível da sua vida. Do 0 até o 7, a mente é dominada pela mãe, dos 7 aos 14, dominada pelo pai. Dos 14 aos 21, é quando ele está totalmente, né? Tentando se libertar, né? Tentando se libertar aí dos pais, conhecendo o mundo, a vida, as pessoas. E quando se afasta dos pais, para aí entrar em contato com os amigos. Eu estou falando aqui de adolescente, porque a maioria, pelo menos, que eu conheço que sangra é adolescente. Agora, se tem adulto aí que está assistindo um filme e tem esse problema de sangramento, também analise-se aí, porque provavelmente você está com algum problema com os pais e está rompendo o elo de ligação entre eles. Ah, Josiu, meu, não tem esse problema. Será? Analise. Muitas vezes, né, as causas estão lá na infância, foi maltratado, foi ferido, foi magoado, foi abandonado, foi rejeitado ao nascer. Tudo isso. Tem gente que fala, não tenho problema com os meus pais. Meu pai é maravilhoso, minha mãe. No subconsciente, aconteceu algum trauma. O subconsciente, ele quer proteger você. Ele pega um, apaga da memória, assim, da memória visível, digamos assim, mas dentro dele está lá guardadinho tudo. É uma verdadeira caixa magnífica. Um verdadeiro cofre. Você vai aprender isso no outro vídeo, como você tirar aí todas essas sujeiras e ao mesmo tempo saber. Você não acredita em mim? Ah, eu não acredito, porque eu não tenho problema com os meus pais, está tudo em ordem, tudo perfeito. Assiste o meu vídeo, vê o outro, como que é o método que você pode fazer para saber qual o motivo da sua doença. Você vai perguntar e você vai perguntar e você vai conseguir a resposta. E aí, não precisa acreditar em mim, você vai ter a resposta sozinho, tá? Então, meus amores, queridos adolescentes ou pessoas aí que estão me assistindo que têm este problema. Para você melhorar, tente compreender mais as pessoas, aceitar o mundo ao seu redor. Não, as pessoas não vão mudar o que você quer. Mude você. Ninguém sabe tudo. Estamos aqui todos para aprender. Então, tenha humildade para saber que, né, quem é mais velho sabe um pouquinho mais que você. É óbvio, quem estudou determinado assunto, determinada coisa, sabe pouco mais que você. Talvez não saiba tudo, mas com certeza sabe um pouco mais. Então, a gente tem que ter humildade para procurar entender as pessoas e dizer, realmente, eu não sei tudo. E tentar aprender, gente. Se os meus pais querem me proteger, falando, não pode isso, não faz aquilo, não sai para o horário, não sai para a tua pessoa. Talvez eles saibam, pela idade, pela experiência, o que estão fazendo. E mais ainda, que querem o melhor para nós, que querem o melhor para os seus filhos. A gente não entende quando é adolescente, quando é criança. Só vai entender quando for pai. Quando forem pais. Aí o bicho pega. É verdade? Quem é pai, aí sabe. Muita luz aí na vida de vocês. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Curtam a minha página no Facebook, Josioma Salviano. Dá um like aí se você gostou. Ative as notificações. Favoritize esse vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. No início, os filhos amam os pais. Depois de um certo tempo, passam a julgá-lo. Raramente ou quase nunca os perdoam. Oscar Wilde. Os nossos pais amam-nos porque somos seus filhos. É um fato inalterável. Nos momentos de sucesso, isso pode parecer irrelevante. Mas nas ocasiões de fracasso, oferecem um consolo e uma segurança que não se encontram em qualquer outro lugar. Bertrand Russell. Raramente ou quase nunca os perdoam. Raramente ou quase nunca os perdoam. E aí Obrigado.